Valdemar tá viciado em cocada, enquanto ele não comeu umas 10, tomou uma água gelada com açúcar pra rebater, ele não fecha a boca. Ô, Mirtes! Calma. No caso, eu tô falando da tua boca mesmo, tá? Aí, tá com essa boca aberta desde que a gente comprou um monte de cocada. Tá viciado, Valdemar! Coitado! Para de comer cocada, Valdemar! Você vai engasgar, não vai sobrar nada pros outros! Ei, vocês estão trabalhando com esse tipo de mercadoria, agora é cocada? Não! É que o Valdemar tem uns amigos lá no Paraguai que são loucos por cocada, e a gente tá indo lá levar uma encomenda pra ele. Mentira! Que coisa chique! Eu não sabia que o Valdemar tinha amigos no exterior estrangeiros do Paraguai! Nem eu! Ai, Valdemar ama tudo que é do Paraguai, tanto que me deu um apelidinho, né, Val? É sim, minha muambinha! Muambinha, porque é falsa ou porque dá defeito todo tempo? Bom, o ponto é que eu preciso que a senhora fique no meu lugar como síndica interina. Eu não queria não, né, mas o Valdemar anda reclamando muito que eu tô dedicada demais ao cargo e não dou atenção a ele. É verdade sim. Olha, meu amorzinho não larga esse telefone resolvendo as demandas aqui do condomínio nem quando vai no banheiro. Ah, sei. Agora eu sei de onde é que ela manda as mensagens, né? Pro pessoal do grupo do condomínio, gente. É da privada que ela manda, tá? Bom, isso não interessa. Eu quero que a senhora fique no meu lugar. Olha, eu fico muito tocada com o seu convite. Realmente, eu acho que é uma honraria, mas eu não vou tomar conta como síndica de um prédio de noiados, tá? Um prédio de um bocado de traíra, de maloqueiro. Porque, na verdade, a síndica de um prédio desse passa muito mais tempo na delegacia fazendo B.O. do que provavelmente dentro de casa. Nem se eu disser pra senhora que pode ganhar, assim, um prolabore? Ela vai aceitar sim, não é, cunhada? Ela vai aceitar até porque ela está com uma dívida com a cunhadinha dela, né, cunhada? É, você acabou de ganhar um... Eu ganhei um beliscão e você ganhou um smartphone. É, eu aceito. Eu sabia que a senhora ia aceitar. Então, até a volta. Vamos, Valdemar? Ô, bombinha, você não tá esquecendo de nada, não, amor? Ah, sim. Aqui, ó. Está aqui o celular da síndica. Tá? Tá tudo aí. Aqui, todos os contatos de todos os moradores do prédio. Todos os moradores, incluindo as novinhas, quer dizer, os moradores novos, entendeu? Que vêm aqui pra vizinhança, que são interessantes. Todo mundo. A senhora cuide desse celular como a senhora cuida da sua vida. Minha filha, a minha vida não tá valendo um churrasco grego de 1,99. Ah, tá valendo uma camisinha empurada no... bonzinho. Ô, tia, tia, eu tô com uma dúvida. Já que a senhora vai ganhar um prolabore, quer dizer, então, que a senhora vai prolaborar com o nosso condomínio? Gente, o remédio dele. Olha só, o remédio eu não sei qual é. Tchau, Mites. Como se diz lá no Paraguai? Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye no Paraguai. No Paraguai fala, é polícia, pega! Meu Deus do céu. Olha o rapa. Olha aqui. Eu vou guardar com muito carinho o presente que eu ganhei do meu marido, tá? Afinal de contas, eu vou levar ele pra dar aula. Porque os meus alunos também não me escutam igual o meu marido. Paro, Cíntia. Paro, Cíntia. Paro, Cíntia. Af, Maria! Paro, Cíntia. Dona Darcy, tudo bonico? Me apresentando como o mais novo secretário de cultura aqui do condomínio. Na prática, significa o quê? Fala em português, claro, querido. Significa que eu tô me oferecendo, entendeu? Só pra ajudar a senhora aqui com as mensagens, respondendo os moradores, pegando contato de todo mundo, entendeu? Não, não, não. Obrigada, muito obrigada. Mas, Dona Darcy, sabe? Não, não, meu querido, isso aqui é uma coisa muito importante. Isso aqui é uma coisa de muita responsabilidade. Eu não quero que o marido, aquele gigante da Mirce, me coloque lá em cima do para-raio, me deixe lá pregada, morrendo torrada. Tá entendendo? É isso. Tô entendendo. Sai do meio, cabeção! Ai, meu Deus do céu! Alô, é paciente? Com um acidente? Não. Como? Pelo amor de Deus, chama uma ambulância. Gente, um minutinho. Gente, o morador do 102 com raiva do morador do 104 arrancou a aurelha dele de uma mordida. Fiii, Maria! Não, eu... Só... Não, eu vou... Só um minutinho. Tá chegando mensagem aqui no celular também. Olha só. O lixo não vem hoje. Eu não sou lixê. Eu não sou garia, eu sou terapeuta. A minha mulher está com cólica menstrual. Eu não tenho nada a ver com isso. Meu marido está... O que é que eu tenho a ver com isso, gente? Eu sou uma terapeuta. Eu não vou... Só... Eu estarei indo aí sim. Pede a minha presença lá. Oi. Coloca a orelha dele. Uhum. Coloca no lugar. Passa a cuspe enquanto eu chego, tá? Tá, tchau. O armário! O armário! O brucutu! O armário! O que é isso, menino? Não viram a campainha, não? Vocês comeram camarão estragado? Estão com dor de barriga? Não, não, mãe. Oh, meu Deus. Tudo nessa casa sou eu. Tudo eu, tudo eu, tudo eu. O que é que é, hein? Olá, minha senhora. Olá. Nossa. Não pedi nada. O que é o senhor? Meu nome é Junior Silva. Mais conhecido como brucutu. Brucutu, brucutu. Muito prazer, seu brucutu. Pode entrar, seu brucutu. Inclusive, o seu tamanho faz jus ao seu codinome. Me diga uma coisa, seu brucutu. O senhor herdou do seu pai esse monumento de ser humano? É. Papai brucutuzão. Ele que puxa a linha sucessória da família. Ah, é? E o que posso ajudá-lo? Eu gostaria de falar com a síndica. Ela tá por aí? Quem? A síndica? Tô com medo dele, gente. A síndica não tá! A síndica tá em falta hoje. Mas em que posso ser útil? Sabe o que que é? Ela mandou uma mensagem dando em cima da minha mulher. Eu gostaria de esclarecer isso apertando, esmagando e sufocando o pescoço dela. Até ela dar com a língua nos dentes. O quê? Ele e ela fez isso? Fez, sim. E ainda chamou minha mulher pra dar um rolezinho. Vê se pode. Ah, desgraçado. Ele me ignora e fica chamando qualquer uma pra sair, qualquer rabo de saia. Você tá falando da minha esposa, minha senhora. Quem? Oi, quem falou aqui? Eu não falei nada, não. Viajou, hein? Viajou. Deixa eu falar uma coisa pro senhor. O senhor fica à vontade, tá? Relaxa um pouco. O senhor tá meio tenso. Tá com a veia, chega... Tá pulando. Olha, eu acho melhor o senhor aguardar a doutora Darcy aqui. Meu Deus, deu uma muralha pra empurrar o homem. Olha, você espera ela aí no consultório e dá uma lição de moral pra ela. Fala pra ela que não se mexe com a mulher do próximo. Tá bom. Principalmente quando você está próximo aí para a UTI. Fica à vontade. Vamos embora. Deixa eu pegar um biscoito aqui. O Darcy vai aprender uma lição. Eu vou dizer, isso aqui é a faixa de Gaza. Isso aqui nesse condomínio só tem louco, sabe? Se é guerra de facção, fui resolver o problema da mulher que tinha morrido da outra, jogaram uma pedra deste tamanho e pegou na testa da aveia. Quase que pega em mim. A aveia caiu durinha no chão. Não acredito. A pobrezinha tem quase 100 anos, Darcy. Tinha, tinha. Morreu, tá lá. Durinha. Mas era bom que a pedra tivesse resvalado no meio da tua testa. Não pegou, não pegou. Pra você deixar de ser safado. Não pegou em mim, não pegou a pedra, não pegou em mim, não pegou. Não pegou, não pegou. Que pena pra deixar de ciscar, ciscar no puleiro dos outros, tá, Darcy? Você pensa que eu não sei o que você fez, você vai me pagar. E o cavalo velho grande aí, tá? Quê? Pra te dar um coite. Vai lá, vai lá. Não tem medo de ninguém, rapaz? Vai lá no teu consultório pra tu ver. Paciente, paciente, uma hora de meia de paciente. O psicólogo encara o paciente, tá? Ele absorve o problema do paciente. Pode vir pra dentro que eu tô fevendo, venha. Oi, tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo, é uma alegria. Vixe, me deixou fazendo vaca, não pegou nem na minha mão, tudo bem. É o seu nome, querido? Brucutu Júnior. Brucutu Júnior. Dá pra ver que é um brucutu. Você tá com problema? Tô sim, doutor. Por favor, abra seu coração. Depois você abre a sua carteira. Sende, não quer sentar, não? Não, não quero sentar, não. Não quer sentar, não? Sabe o que é, doutor? Deram em cima da minha mulher. Eu tô com desejo, uma vontade de bater muito nessa pessoa. Não, não, violência não leva a nada. Violência só gera violência, né? E você tem certeza que foi quem fez isso com a sua mulher? Quem foi? Sim, eu tenho certeza. Assim, eu não bato em mulher. Nem que seja na sem vergonha da síndica que dá em cima da mulher dos outros. E foi a síndica que mexeu com a mulher? Foi sim, foi. Ixi, Maria. Você tem que entender que síndica não tá com nada, sabia? Síndica é uma pessoa frágil, uma pessoa desequilibrada. É isso mesmo. Não leve em consideração, não. Releve, releve. Você acha isso, doutor? Eu acho, eu acho isso mesmo. Mesmo, 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 mesmo. Você... Ó, a síndica daqui desse condomínio, o caminhãozinho dela é bem pequenininho, pra tanta areia que é a sua mulher, sabia? Por isso que você não deve estar, assim, preocupado com isso. Eu acho que você tem razão. É isso mesmo. Tá certo. Confio muito na minha mulher, doutora. Confio. Confio, porque a chave do casamento é a confiança. Sim. Eu ponho a mão no fogo pela minha mulher. Não precisa nem botar essa mãozinha no fogo, não, porque você já é esquentado, você vai queimar seu dedo. É, está certo. Você é muito violento, sabia? Doutora, quando eu... Quando eu fico irado, quando me vem um bicho, uma coisa, que me dá desejo de comer a pessoa na porrada. Então, você tem que se acalmar, garoto, sabe? Você tem um futuro muito grande. Você não gosta da sua mulher? Você não tem confiança na sua mulher? Eu confio. Então, essa é a chave, cara. Você tem razão, viu? Eu tenho razão, entendo? Muito obrigado. De nada. Só presta atenção. Ai. Não é por a senhora ser síndica do prédio, tem direito de ficar dando em cima da mulher dos condôminos. Aham. Tá bom? E um brucutu, quando vai pra cima, ele bota pra dormir. Aham. Entendeu? Tá entendendo, né? General? 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 Aham? Eu posso ser a mulher da sua vida. Você tem um novo teto. A minha peruca chegou? Não. Não, não é a peruca. Vem cá. Vem cá pra onde? Eu quero te levar no sofá. Pra quê? Eu quero falar com você. Vem cá. Para que esse negócio... Vai na frente, eu sei lá... Vai na frente, não. O que você quer comigo? Senta aí, vô. Senta aqui. Por quê? Não pode sentar? A morroia tá incomodando? Senta. Com todo o devido respeito... Não, senta-te. Mas esse negócio de sentar... Eu posso ser... O seu crush. Não, 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 não. Eu posso ser seu arroba. Não, Dacizinha. Dacizinha, para. Olha aqui. Eu não quero saber nem de crush, nem de arroba, não. Vem cá, vô. Me larga, Dacizinha. Que coisa, tá... Ai, que que é isso aqui, pô? Pô, Dacizinha... Há quanto tempo você não coloca o seu maçarico pra esquentar um sashimi? Eu, hein, que ideia é essa? Para com essa coisa aí. Eu tô falando sério. Eu quero compromisso sério com você. Não, você não pode querer compromisso sério comigo. Homem do bigode gostoso. Não, não tem negócio de bigode. Para com isso, Dacizinha. Olha aqui. Eu não tenho nem agenda. Eu não tenho nem agenda, minha filha. Como é que você tá querendo ter um... Compromisso comigo? Eu vou te pegar, Cô. Não, não faz isso, Dacizinha. Deixa eu me ir embora. Pelo amor de Deus, Dacizinha. Quem gosta de coroa é cadeira de balanço. É? Não, não, não. Não vem atrás de mim, não. Não passou, não, Dacizinha. Tchau, 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 Dacizinha. Cara, com isso, Dacizinha. Eu tava ouvindo tudo, tá? Eu quero mais tá mesmo esse velho careca. Ai, como troço? Que cabeça de bola de basquete. Para com isso. Ele era perfeito. Ele era perfeito. Produtora da Silva. Como assim perfeito, meu filho? O meu avô é um casal improvável, né? Tá bom. Que isso? Brincadeira. Atende aí. Para com isso. Deve ser cobrança. Alô? Quem é? Sim, sim, é da casa da doutora Darcy. É. É, é, é. Cobrança. Como? Quando? Quanto? É claro, é claro, sim, sim, sim. É coisa boa essa coisa. Eu sou o empresário dela, a gente tem um total interesse, tá? Pode vir. Mãe? Tá bom. Muito obrigado. Tá bom. Tchau, tchau. Pai? Quem foi? Mãe? É do Motel Chipados. Eles querem a doutora Darcy e o namorado para a nova campanha deles do motel. Que? A empresária dele está vindo aqui para conhecê-los. Que é? Meu Deus, agora o problema vai ser quem é que vai ser o namorado dessa doutora Darcy? Mãe, eles vão dar 100 mil reais. 100 mil reais? Estamos ricos? Estamos ricos, mulher. Estamos ricos. Ai, que maravilha. A gente vai ter que arrumar, viu, Darcy? Vai ter que arrumar de todo jeito. Você dê seu jeito, Darcy. Eu quero que você arrume o namorado para a doutora Darcy de todo jeito. Eu vou, eu vou. Agora eu vou ter que... Só um minutinho. Peraí, Darcy. Não vai correr, não. Fecha a atenção, Darcy. Darcy! Ai. Já vai, pô. Já vai. Como é que... Oh, tudo bem, meu querido? Vamos entrando. Por favor, sente-se. Abra seu coração, depois você abre sua carteira. Mas me conta, o que te aflige, jovem moço bonito? Eu fui criado com os meus avós num sítio, né? Uhum. Então assim, desde muito pequeno, eu tinha envolvimento com as minhas tias e consequentemente com as minhas primas para cima e para baixo. Você entende? Sítio. Sítio. Correria. Banho de açude de rio. Isso. Trepando o dia todo. Isso. Nas mangueiras, nos cajueiros. Entendo. O caso é que eu sempre estava com as minhas primas para cima e para baixo. Sim. Agora eu queria estar com os meus primos. Sim. Para cima e para baixo. Doutora, você acha que isso é um problema de mão dupla? Menino, você é um facão, hein? Você... Olha, meu querido facão, eu vou te dizer uma coisa. Você pode ter relacionamento com quem você quiser, o mundo evoluiu. As pessoas não tem nada que está dando contra da vida do outro. Cada um faz o seu. Entende? Entendo. Agora, cuidado com esses seus primos, porque menino de interior... Olha, eu conheço. Você pode se estrepar na ponta da estaca deles. Cuidado. Certo, Darcy. Darcy, você melhorou muito a minha ideia. Obrigado. Olha, eu não sei... Eu procuro melhorar as pessoas interiormente. Eu entendi muito. Eu quero te agradecer. Eu não sei o que eu faria sem você, doutora. Não tem problema. Eu estudei Freud durante 40 anos pra isso. Ai, cultura. Você traz luz. No meu entendimento interior. Ai. Espera aí, meu filho. Deixa eu te falar uma coisa. Só um minutinho. Espera aí, garoto. Mas você... Você... O que é isso? Nada. Ai. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Você gosta de prima como prima, é? Eu gosto. Gosto muito. E Darcy... Nossa. Você... Você tá me lembrando uma prima minha. É? Essa boca. Você tem a boca de uma prima minha, Darcy. Fecha os olhos. Darcy. Não fecha. Você não gosta de prima com prima? Gosto. Não é? É. Pois eu vou imprimir a mão na sua cara. Sai você daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Esculpa. Meu... Ai, Darcy. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Como ele tá chateado... Ai, meu Deus. Ai, que coisa horrorosa. Bota isso aí senão eu não converso. Darcy, eu tenho a solução, meu amor. Já sei quem pode ser o namorado da doutora Darcy. Sabe o que foi falar? Está aqui na sua frente. Eu, eu sou teu homem, Darcy. Hã? Hã? Eu... Eu não... Eu não peguei... Eu não peguei muito, mas... Não direi no que eu tô muito depressivo. Eu não entendi, não. Eu sou teu homem, Darcy. É, não. As pessoas vão saber que tu é mulher, tu não vai ter saco pra isso, não. Darcy! Você também se veste de mulher e todo mundo acredita. É, pode ser. Não sei. Olha só. Só tem essa alternativa. É pegar ou largar. Topa? Eu não sei. Eu tô em dúvida, muito em dúvida. Tô muito confusa. Eu topo. Eu topo. Então vambora. Vem ajudar, Darcy. Eu vou me arrumar. Pega umas roupas antigas que eu botei pra doação. Aquelas roupas do general do papai. Pronto. Ok. Vou botar aqui em cima da mesa. Tá ótimo. Mas pega o bigode que tem aí guardado. Esse acervo é antigo. Tá aqui. Olha aí. Tem um acervo aqui, ó. Pronto. Oi, a peruca. Vambora. Tu te arruma aí, né? Vou me arrumar agora, Darcy. Pega a minha camisa. Ai, gente. Vai ser muito legal. Ninguém vai desconfiar. Eita. É a mulher... Eu tô sentindo. É a mulher do motel. A empresária. Eu vou lá atendê-la enquanto tu te arruma aí, tá bom? Tá bom, tá bom. Vou provar tudo. Já vai, já vai. Oi! Tudo bem? Muito prazer. Muito prazer. Estamos entrando na minha humilde residência. Ah, muito prazer. Sente, sente o rabinho. Sente aqui. Obrigada. Sou a Ariane. Eu vim aqui como representante do Motel Chipados pra fazer a gravação deste comercial. Aham. E sou muito fã do seu trabalho. Ah, imagino. Ah, uma mulher empoderada à frente do seu tempo. A gente procura, né? Atender a demanda com os nossos seguidores. Ah, mas está maravilhoso. E depois desse anúncio desse namorado misterioso... Ah, mas bombou a internet, né? Ah, muito obrigada. Nossa, será um prazer apresentá-lo assim. Não, não. Claro. É só deixar terminar de se arrumar. Aí, rapaziada. Só um minutinho, dona Ariane. Que porra é essa de rou 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 rou? Não é natal, não. Ah, desculpe, desculpe, desculpe. Desculpe, eu me empolguei com a sua beleza, o seu charme. Prazer, meu nome é de seu. Um homem que te me... Não pode chamar de seu. É... Você me dá um minutinho, por favor. Eu preciso fazer uma ligação. Tá, não, claro, fique à vontade. Fala aí, fui bem. Fui bem. Me beija logo, vai me beijar. Não ia te beijar, não. Beijar um homem de bigode. Vem, caraí. Não, vou te falar. Está muito estranho o negócio aqui. Está bem estranho. Eu acho que precisa chamar uma ambulância. Levanta, levanta. Levanta. Pode deixar. Levanta, pode deixar. Mas olha, eu vou descobrir o que está acontecendo. Eu já sei como é que eu vou descobrir. Eu te falo. Vou desligar agora. Está muito estranho. Você é uma pessoa muito... Cheguei. Então, obrigado. Ai, Jesus, Maria e José. Fantasma de vovô Belmiro, olha. Fantasma o quê, menino? Meu Deus do céu, olha... Meu Deus do céu, tá vendo, não? É meu namorado, disse eu. Tá lembrado, não? Não, lembrar de namorado, não. Pois vem aqui que eu quero te lembrar. Deus do céu, pelo amor de Deus. Vem aqui, vem. Sai, sai. Olha aqui. Converso o quê, rapaz? Essa bênção, seu tio cabra safado. Me leva aqui, vem cá. Teve aqui para onde? De jeito. Filho, sai. Leve sua tia. Disseu, sabe que eu estava assim te observando e descobri uma coisa? O quê? Isso é bem meu tipo de homem, sabia? É mesmo? É. Eu fico louca assim, com esse tipo de homem forte, parrudo. Parrudo o quê? Que negócio de parrudo? Não, não, não. Sabe que eu fiquei doida quando eu te vi? Aliás, eu tô doida até agora. Olha, sente meu coração. Oi! Sente meu coração batendo, sente. Miserável. Ela botou o silicone que eu queria. Oi! Tô sentindo, tô sentindo, tô sentindo bastante, mas acho que essa sua postura não está adequada. De modo que você sabe que eu sou uma pessoa comprometida e a Darcy é muito ciumenta. Que isso? Larga aquela mocréia. Foge comigo, foge. Eu te levo para minha ilha no Caribe. Ilha no Caribe? É. O que mais? O que mais? Ah! Uma ilha exclusiva e ainda tem ali um iate. Um iate com um chefe, três estrelas, pronto para nos servir. O que você acha? Ah! Tem direito a buffet liberado? 100% ao incluso. Ah! Eu tô quase cedendo. Vamos lá, vamos. Olha só! Olha só! Parou! Parou! Você está indo acelerada demais. Tá parecendo a devastação da Amazônia. E nesse caso, a minha mata aqui ainda é virgem. Ai, tenha mais paciência. Seja carinhosa. Tô sabendo. Você é mulher, isso sim. Tava na cara. Trambiqueira. Que é? Qual o problema? Que que é o quê? O problema é que você também é uma trambiqueira. Eu? Inventou esse namorado. Mas menino... Ele não... Ele não...